Oi gente, em um show da Elba Ramalho em Salvador, ela foi cumprimentada com um fora Bolsonaro e depois com manifestações a favor de Lula. E ela ficou bastante incomodada, não é? E soltou ainda algumas falas que eu vou comentar aqui no vídeo, mas uma coisa muito interessante desse episódio é avaliar como os bolsonaristas acreditam, eles vivem em uma espécie de Brasil paralelo. Para eles é surpreendente a população abominar o Bolsonaro, quando para qualquer pessoa que acompanha a política é óbvio a maioria da população abominar Bolsonaro. É como se eles não soubessem que Bolsonaro é o pior presidente da Nova República. Vive em uma espécie de mundo paralelo. Eles ficam surpresos com isso, surpresos com a algeriza popular que está furando a bolha deles. Eles vivem em bolhas, muitas vezes, famílias conservadoras, grupos que só dizem o que eles acreditam e reforçam o que eles acreditam, que acabam ficando meio que isolados da realidade do país e do que a maioria das pessoas no país pensa. Vamos ver o vídeo e depois tecer alguns comentários. Pela nossa força e nós temos uma garra enorme. Não, não quero fazer política, desculpa, isso aqui é um show de São João, não é um comício, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos mostrar um clipe para vocês, porque o vírus veio de longe, caminhou quilômetros, chegou em todos os lugares do mundo, todo mundo, todo mundo sofreu bastante. Calma aí, gente, que eu também estou vendo pela primeira vez, eu não ouvi? Não tem, não tem não. Vou esperar eles pararem. Seguir? Estou esperando, né? A pessoa, a plateia está se manifestando, como a gente vive num país democrático, a gente tem que deixar ele se manifestar. Cada um tem um presidente que merece, é verdade, isso é um fato. Vamos embora. A ela quis ser irônica e soltou esse cada um tem um presidente que merece, isso é um fato. Não, Elba, o Brasil não merecia, os brasileiros não mereciam Bolsonaro. Foram iludidos pela imprensa, por notícias falsas, não é? Foram iludidos pela Lava Jato. Existiu no Brasil, é bom lembrar, viu, Elba, toda uma mobilização para que Bolsonaro fosse eleito. O ministro da Justiça do Bolsonaro foi o mesmo que condenou Lula. Foi o mesmo que condenou Lula. Ou será que você já se esqueceu que o Sérgio Moro primeiro condenou Lula para depois ser ministro do Bolsonaro, não é? Então, aconteceu muita coisa no Brasil que fez com que isso acontecesse. Sim, a população foi iludida, foi lá e votou no Bolsonaro. Foi enganada. Mas não merecia um presidente que chama a pandemia de gripezinha. Não merecia um presidente que vai contra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Não merecia um presidente que falava contra e falou contra as vacinas. Não. O brasileiro, por mais equivocado, muitas vezes preconceituoso que seja, não merecia um presidente tão ruim quanto o Bolsonaro. E pessoas como a Elba, a Malho, vivem uma espécie de mundo paralelo, não é? Em que, para eles, é surpreendente essa mobilização da população e a população mostrar tamanha ojeriza em relação ao Bolsonaro. E é uma coisa que eu acho que nós vamos ver muito daqui até o momento da eleição, é essa descrença dos bolsonaristas com relação à impopularidade do Bolsonaro. Os bolsonaristas não acreditam em nenhuma das pesquisas. Para eles, todas as pesquisas estão manipuladas, mesmo aquelas que indicavam, em 2018, que Bolsonaro iria ganhar. Vale a pena lembrar que as pesquisas nas vésperas da eleição indicaram vitória de Bolsonaro no segundo turno. Quando o segundo turno aconteceu e foram feitas pesquisas, elas sinalizaram que ele venceria. E a margem que ele venceu foi muito semelhante ao resultado das pesquisas. No intuito, essas mesmas pesquisas que sinalizaram isso naquela época, hoje, são totalmente desacreditadas pelos bolsonaristas. Os bolsonaristas acreditam em uma cidade perdida, a cidade perdida da Rata Naba, que foi uma mentira absurda. Olha só, tem um arqueólogo que teve que dizer do ponto de vista arqueológico, isso não tem nenhuma base científica, só para lembrar, há 450 milhões de anos, nem os dinossauros estavam na Terra. Explica o diretor e coordenador do Núcleo de Arqueologia e Etnologia do Museu da Amazônia, Filippo Stampanoni. Quer dizer, é esse o mundo paralelo em que vive o bolsonarismo. Pesquisas científicas não entram lá, pesquisas de opinião não entram lá. E até parte dos bolsonaristas se nega a se vacinar, não vacinam suas crianças. E é, aliás, por isso que dificilmente os números da vacinação vão atingir 95% da população. Seria o ideal, atingir perto de 100% da população. Isso dificilmente vai acontecer, porque parte da população brasileira, que envolve os bolsonaristas mais radicais, mais extremistas, não acreditam nas vacinas. E de onde eles tiraram essa enorme desconfiança das vacinas? Em parte, ao menos em parte, eles tiraram do próprio Jair Bolsonaro e do seu pessoal. Eles vivem uma espécie de universo paralelo, que é como se os três últimos anos não tivessem sido tão ruins quanto foram, e a culpa dos problemas não fosse, ou a responsabilidade não fosse, em grande medida, do próprio Bolsonaro. realmente aconteceu um processo de lavagem cerebral na população brasileira, porque o preço dos combustíveis, a inflação, a crise... É como se nada disso Bolsonaro e o governo dele não tivessem nenhuma responsabilidade. É claro que toda a responsabilidade não é apenas do Bolsonaro e do seu governo. A inflação, por exemplo, existe uma questão mundial envolvida nisso, mas grande parte da responsabilidade, especialmente no caso dos combustíveis, que o Brasil tem autonomia energética, e do governo Bolsonaro, é óbvio que é. No entanto, os bolsonaristas vivem nesse mundo paralelo que fatos e informações não entram lá. E aí, o que acontece é que eles vão ser confrontados esse ano com milhões de brasileiros que vão dizer para eles, que vão expressar para eles, através de manifestações, em eventos, em outras circunstâncias, e através do voto, toda a revolta e indignação com esse que é o pior governo da nova república. Vamos ver se eles vão acreditar nos próprios olhos, já que eles não acreditam nas pesquisas, não acreditam na ciência, e acreditam apenas no mito deles. A Elba ficou revoltadíssima, ficou bravinha, mas esse vai ser um fenômeno cada vez mais comum de reação popular ao bolsonarismo. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve, em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.